Federação Indígena do Rio Grande do Sul busca acalmar conflito entre índios e agricultores em faxinalzinho. Fim de semana foi tranquilo na cidade, mas agricultores ainda estão apreensivos. Região da Serra recebe investimentos em saúde e rodovias. Projeto Guerreiros do Futuro leva esporte a comunidades que integram territórios da paz. A disputa de terras entre agricultores e índios em faxinalzinho na região norte do estado teve desdobramentos no final de semana. Em entrevista coletiva no sábado à tarde, o presidente da Federação das Organizações Indígenas informou que espera antecipar a reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, agendada para o dia 22 em Brasília. Zaqueu Caigang disse que gostaria de ouvir as propostas do ministro aqui no Rio Grande do Sul. Se for em Brasília, a Federação ainda não decidiu se enviará representante. E ainda no sábado, o presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Grande do Sul se manifestou sobre a prisão dos cinco indígenas na sexta-feira pela Polícia Federal em faxinalzinho. O líder da entidade informou que índios de outras tribos não iriam para o município e garantiu que não desejam entrar em confronto com os agricultores. Zaqueu Caigang pediu para os índios de outras aldeias não irem até faxinalzinho. Porque as tensões, ninguém e nada resolve com violência. E nós somos anti-violência, anti-racismo, anti-discriminação. Nós prevemos uma ideia de continuar o coletivo, porque nós somos o povo coletivo. Para o Caingang, a Polícia Federal tem competência para investigar, mas acredita que as prisões durante a reunião de conciliação fez a situação sair de controle. A partir de como houve as prisões, começou a sair do nosso controle a situação do nosso povo. O impasse entre índios e agricultores é causado pela reivindicação da comunidade da aldeia Vontouro, de ampliar a área de 3.500 hectares em que vivem 360 famílias para 6.000 hectares. A terra está localizada entre faxinalzinho e Benjamin Constant do Sul, região habitada pelos ancestrais dos Caigangues. O final de semana foi tranquilo em faxinalzinho, mas parte da população da cidade ainda teme o que pode acontecer depois que diminuir o policiamento na região. A prisão dos índios suspeitos pelas mortes dos agricultores Alcemar e Anderson de Souza ocorreu quando era realizada a reunião de diálogo entre as partes mediada por o governo do estado, prefeitura do município e FUNAI. Ruas vazias, mas com um policiamento maior do que os moradores estão acostumados. A Brigada Militar faz ronda por toda a cidade, inclusive nas regiões mais distantes da rua principal. Eu acho que as coisas já estão andando, se ajeitando, né? Nem dizem aos poucos, né? Não andando a caroça, as abóbora estão se ajeitando, né? Durante o final de semana aqui em faxinalzinho, o comércio abriu as portas normalmente e não houve nenhuma ocorrência policial. Depois que os indígenas suspeitos de cometerem um crime na região foram detidos pela Polícia Federal, o medo de retaliações permanece para alguns agricultores. É poucos efetivos, tem uma viatura, vocês viram ali que tem dias que está fechada, tem quatro, cinco, aí que pode ficar mais difícil o negócio. Mas acredito que as autoridades estão vendo, eles estavam aqui junto e perceberam o quanto é difícil viver nessa situação aqui, né? A Polícia Federal já deixou a cidade. Permanece apenas o setor de inteligência da corporação para deter os três indígenas foragidos. A administração municipal decidiu adiar o retorno dos estudantes à sala de aula para o dia 23 de maio, depois da reunião prevista com o Ministério da Justiça. Na última sexta-feira, a Polícia Federal interrompeu a reunião de mediação entre índios e pequenos agricultores, que estava sendo intermediada pelo governo do Estado. O objetivo era estabelecer um diálogo sobre a demarcação de terras por parte do governo federal. Nós viemos aqui, eu e o secretário Elton, no sentido de pacificar os ânimos, de tranquilizar a comunidade, de criar as condições para que as aulas retornem, né? De que não houvesse mais trancamento de estradas, né? E que todo o esforço de ambas as partes fosse jogado no sentido da reunião do dia 22 em Brasília, né? E fomos surpreendidos com o cumprimento desses mandados de prisão, né? Reitero, para o Rio Grande do Sul, assim como para qualquer autoridade, não cabe julgar o cumprimento de decisões judiciais. Não escolhemos quem deveria estar na reunião. Eu, pessoalmente, não sabia que as pessoas que estavam sendo na reunião, estavam participando da reunião, estavam com mandado de prisão e busca no caso específico, né? Portanto, é lastimável o que aconteceu e acho que isso dificulta ainda mais este ambiente de negociação. No entanto, o governo do Estado vai continuar trabalhando para que esse ambiente ocorra. Cinco indígenas caigangues da aldeia Candoia estão com prisão preventiva decretada e foram encaminhados ao presídio de charqueadas. Eles vão responder por homicídio qualificado, podendo pegar, se condenados, de 30 a 50 anos de prisão. Durante a operação, o delegado da Polícia Federal salientou que justiça é para todos. A sociedade espera e terá a resposta do meio jurídico. Paulo estava no local no dia do crime. Só avisei por telefone que os guris estavam lá na lavoura de milha, era para brigar o militar e ir lá socorrer eles. O agricultor é dono de sete hectares de terras, mora com a família e sobrevive da produção do leite. Essas terras fazem parte da ampliação de área de interesse da comunidade indígena, assim como as de outros agricultores. Precisa que resolva de vez o problema, né? Em nota, a administração estadual confirmou que não foi avisada pela polícia sobre as detenções. No sábado, o governador Tarso Genro comentou o fato. Os meus secretários estavam lá para ajudar essa aproximação. Os indígenas e os agricultores estavam lá para propiciar esse diálogo e na hora entra a Polícia Federal e faz uma prisão. Foi ilegal? Não, não foi ilegal. A Polícia Federal tinha um mandado para fazer essa prisão. Mas nós lamentamos que tenha sido feito exatamente no momento que os interlocutores estavam conversando para buscar uma solução. Isso aí trouxe um prejuízo, reacendeu os ânimos, prejudicou, portanto, esse processo de diálogo que nós não somos os autores, nem os protagonistas. Nós somos os facilitadores, que as pessoas que mataram colonos têm que responder e que os mandados judiciais têm que ser cumpridos. Agora, nós lamentamos que tenha sido feito naquele momento, que foi um momento, na minha opinião, totalmente inadequado. Veja a seguir. O Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha, recebe repasse de 5 milhões de reais do governo do Estado e também. Três comunidades de Porto Alegre recebem investimentos sociais por meio do esporte. Três comunidades de Porto Alegre recebem investimentos sociais por meio do esporte.